Fala pessoal, boa noite, tudo bom? Hoje eu tô aqui no sertão aqui de Pernambuco, na BN232, bem próximo ao Cruzeiro do Nordeste, que fica após a cidade de Arco Verde. No finalzinho de tarde, a gente tem essa vista aí, maravilhosa, do céu. O sol, quando tá se pondo por volta de 5h15, 5h20, a gente vê aquela bola bem grande do sol, avermelhada, bastante bonito. Sendo que quando ele vai embora, ainda temos a visão aí do claro aí no céu, né? Que fica meio alaranjado, às vezes ficando um pouco amarelado, uma vista bastante bonita. Diariamente, tá tudo no Agreste, ou também aqui no sertão. Quando o céu tá assim, sem muitas nuvens, estiado, a gente tem essa visão aí na estrada. Aqui eu tô passando no bilhão do 200 e 64. Tô passando aqui por uma ponte. Não tem um nome aqui de... Se é um rio, se é um rio, acho. A lua é nova, tô vendo a lua lá em cima ali, bem fininha. A lua é nova. Pega só um risquinho só. E lá na frente, tá indo ali ao ônibus da Progresso. A brilhão aqui pra vocês, é ali. O bilhão do salí vai pro sertão. Tá vindo em Recife. A capital aqui de Pernambuco. Vendo pra o sertão. Vai sair em passe por ele. Vai passar aí em passe. Tá vindo aqui, ó. Passando do lado, antes ainda da Progresso. Vai lembrar o sertão de Pernambuco. Vendo a capital. Vendo o quilômetro de 266. Vendo seguindo aí minha viagem. Obrigado a todos vocês aí por ter assistido aí esse vídeo. E até a próxima. Tchau.